Olá, é a Zec no Brasil. Meu nome é Luana, eu sou VPO de Vida e Zec em São Carlos e a gente vai conversar sobre quebra de excuses. Ok, porque eu preciso quebrar excuses. Para começar a criar um EP fixe, o Carlos, o Carlos deixou de ser um lead para ser um EP abordado, aplicado, vai ser aceito e provavelmente ele vai virar um APD. Mas o que pode impedir o Carlos de passar por esse tempo, ele definiu e virar um APROVED. Beleza. Quais são os principais motivos que podem levá-lo a desistir? E um deles pode ser o tempo. Então, o Carlos pode dizer que nem ao mesmo tempo de fazer uma InfoSession presencial, ou que não tem tempo para fazer o intercâmbio, ou mesmo que trabalha ou que faz atividades que impedem de viajar por tanto tempo. Beleza. E a gente pode ter um argumento para tudo. Para começar, podemos flexibilizar a InfoSession. Então, a gente pode ligar para ele por WhatsApp ou por Hangouts, ou mesmo fazer a entrevista fora de um horário comercial, para a gente conseguir mostrar para ele que são os adaptáveis. Da mesma maneira, nós podemos apresentar para ele um certificado ou qualquer comprovante que diga porque ele vai se ausentar por tanto tempo. E, além disso, o intercâmbio tem curta duração e pode ser feito perfeitamente no período de férias. Interesse. Mas o Carlos não esteja tão interessado. Então, ele pode dizer que vai ver depois, que depois ele vê, depois ele abre. E, nesse caso, a gente tenta tornar o intercâmbio mais palpável possível. Tentar enviar menos textos para o EP e mais imagens e mais coisas que possam despertar o interesse. Interessões pessoais. Nesse caso, podem ser, por exemplo, os pais. E são... Vamos tratá-los como influenciadores e não como tomadores de decisão. Então, por que não ligar para os pais, fazer uma infosession com eles? Ou mesmo mandar mensagens ou e-mails após a infosession com o EP? Outro ponto, o EP pode dizer que se sente seguro de viajar pela primeira vez ou sente medo pela insegurança do local. E, nesse ponto, a gente pode usar os argumentos de sair da zona de conforto, além de apresentar os 16 standards da ESEC e mostrar como nós podemos dar esse suporte para ele também, tanto aqui quanto no país que ele está viajando. Além disso, mostrar os nossos parceiros e mostrar quanto ele pode estar protegido através de um seguro-saúde, caso aconteça alguma coisa. Quero mais informações. Nesse caso, a gente vai passar mais informações, mas da melhor maneira possível, porque essa pessoa é um potencial lead futuro. E, por que não, fechar o intercâmbio agora e não posteriormente? Então, voltando ali, tornando o intercâmbio um pouco mais palpável, mostrando coisas simples que a gente possa fazer leitura dinâmica e não muitos textos. Dinheiro. O planejamento financeiro pode ser encontrado mesmo pelo Google. Então, a gente pode enviar planilhas e mostrar o custo do lugar, mostrar que, às vezes, muitos países têm um custo semelhante ao Brasil. Além disso, mostrar projetos que, a curto prazo, podem ser um pouco mais baratos e, a longo prazo, mesmo que sejam de países um pouco mais caros, com passagem um pouco mais cara, mas, a longo prazo, dá para se planejar. Além disso, a gente pode tentar flexibilizar parcelas e o que a gente puder fazer para tornar esse intercâmbio mais acessível. Black Friday. Ok. É como qualquer estabelecimento, a gente não pode dizer ou afirmar que vai ter um evento de desconto ou promocional em algum período. A gente pode usar argumentos de que, como a gente não sabe disso, a gente não pode prever, além das melhores vagas serem abertas agora, o EP pode perder alguma das vagas importantes que ele se candidata, além de muitas pessoas estarem aplicando nesse mesmo período e ele realmente poder perder essa oportunidade. Então, puxar urgência, puxar o EP para antes, não garantir que vai ter um evento desse grande porte e, além disso, vender nosso produto pela proposta de valor, em que as pessoas não vejam apenas descontos financeiros, mas vejam o valor do produto que elas podem ganhar com ele também. Show. Gatilhos mentais. Então, algumas coisas que podem nos fazer vender um pouco melhor e quebrar as excuses, no primeiro sentido, é urgente. Então, ok. As pessoas agem no inconsciente por um perigo iminente. Então, no caso do intercâmbio, seria perder uma vaga. E aí, o que você pode usar como gatilho mental? As palavras, últimas vagas, algumas, limitados, estamos recrutando, ok. O segundo ponto é autoridade. Então, quando você chega no hospital, a pessoa que você vai confiar e vai pedir informação é aquela que está vestindo um jaleco. Claro, você não precisa estar vestido da melhor maneira possível em um InfoSession, mas você precisa se portar com autoridade. Então, entender o que você está falando, ter estudado antes, ter se informado sobre o EP, ter feito um spin selling antes, entender os gostos e para onde ele quer. Falar com autoridade vai te fazer fazer uma venda melhor. Beleza. Antecipação. Então, as pessoas costumam ter expectativas em relação ao que elas querem para o futuro. Então, fazer com que a pessoa que está ali na sua frente mentalize os ganhos a longo prazo. Então, por exemplo, se ela quer desenvolver o idioma, faça uma imagem mental na cabeça dela de há dois anos com o idioma ali no currículo, fazendo uma entrevista de emprego, por exemplo. Como ela está se sentindo. Beleza. Paradoxo das escolhas. Então, nesse caso, a gente pode voltar no EP que estava com problemas financeiros, que não sabia muito bem se organizar. Então, a gente pode mostrar três opções para ele. Lembrando que quanto mais você amplia as opções, mais você perde a venda. Então, focar nas cooperações e focar no que você quer. Então, para esse EP que estava ali naquele planejamento financeiro, a gente pode mostrar um projeto num lugar muito mais barato, por exemplo, aqui na Argentina, aqui perto do Brasil, a curto prazo, ok. Um projeto a longo prazo na Romênia, que é onde ele vai ter um pouco mais de gastos. E um projeto a médio prazo, que seria o ideal, no Peru. Que é o que a gente realmente quer que ele compre. Então, ele tem um muito mais barato, um muito mais caro e o meio termo. E aí, esporadicamente, ele vai acabar optando pelo meio termo. Grande chance. Beleza. E aí, um outro ponto aí é ter referências. Então, se você já fez intercâmbio, ótimo. Fala o que você desenvolveu, fala para onde você foi, como você foi, como você exportou, principalmente como você se sentiu ao longo do seu processo também. Isso pode ser uma referência. Você pode usar retornis, depoimentos de retornis, imagens de retornis, ou mesmo pessoas de outros lugares. Então, um outro tipo de referência também é usar a mesma imagem da ONU e dizer que a gente trabalha com as metas globais, apresentar ali para eles, mostrar tudo o impacto disso. E aí, a pessoa também vai se sentir num ambiente mais confortável e mais favorável para realizar o intercâmbio. Show! Então, é esse o chamado que eu quero deixar para vocês, sem mais desculpas. E aí, vamos dar PD, vamos grande, fazer intercâmbios por aí.